Recado do Otelo, espectador, DDD33, 99, 111, 14, 43, será que vai chegar alguém bonito como eu aqui também na tela? Que nem da outra vez, não vem ninguém. Boa tarde, Nico, que Deus te abençoe, amém, amo o seu programa, é só alegria. Alô Samuel, alô Samuca, é só alegria, Samuca. Primeiro a gente é feliz, se diverte, depois a gente encontra o motivo, né? É, porque se for olhar as notícias aborrecidas, a ele aí. Boa tarde, Nico, sou de Mantene, estamos ligados em você. Alô, luzinho, tamo junto, parece o Gabigol ou o Quilomone? Próxima. Nico, boa tarde, manda um alô aí pra mim, pra minha mãe maravilhosa, Dona Amélia, e para o Betão. Sempre estamos ligadinhos no BG com o melhor apresentador do Brasil, ziu, ziu, ziu. Abraço a toda a equipe, nota mil, Marquilene, beijo pra Marquilene, pra Dona Amélia. O Betão é o que, o nosso Betão aqui, será? Ela não falou? Falou, Valga? Hã? Se for o Betão nosso que é o Roberto Tomás, cadê ele? Tá de férias três meses? Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Venham, através desse programa, felicitar a minha amiga de longas datas, Marcília. Desejo-te, ó, desejo-te mil felicidades, minha amiga, e as ricas bênçãos de Deus sobre sua vida com saúde, paz e alegria. Sempre curta bastante esse dia. Nico, oi! Vocês são nota mil! Obrigado, Cris! Beijo pra você, Cris! Ô, Panterinha, Cris já marcou outro dia pra gente lá comer daqui cachorro quente? Lá na igreja? Panterinha. Panterinha, viu que ele estava me servindo bem lá, que eu fui o preletor da noite? Ele logo sentou ao meu lado. Eu trabalho com ele, pendurou a mão assim no meu ombro. É, eu que sou o Panterinha, ele falou. Boa tarde, Nico! Que Deus abençoe todos vocês aí do Balão Geral. Aqui é o Alex, do bairro Santo Antônio. Manda os parabéns pra minha irmã, Valesca Barros, do bairro Nova Vilambretas. Que Deus abençoe você sempre. Valesca, parabéns pra ela. E para o Alex, lá do Santo Antônio. Tive lá no Galego, lá, Moninha, dia desses. Comi a maçã de peito lá. Alô, Galego! Alô, Bill! É depois de muitos anos, né? Mas não foi o Galego que me convidou dessa vez, não. Não, não, vamos lá, Gabigol. Tem que ser um dia de segunda. Boa tarde, Nico! Aqui é a Andréia do Barra Esperança e Patinga. Ontem completei mais um ano de vida. Gostaria que você cantasse parabéns pra ele. Vamos cantar o parabéns pra Andréia, lá do Barra Esperança. Vamos lá! Parabéns! Eu não tô podendo bater palma, não. Vocês têm que fazer. Minha mão tá toda solta aqui, ué! Vai lá! Não, Ná, que você canta feio demais. Vocês batem palma e eu canto. Vamos lá! Parabéns a você, nessa data querida. Ela! Muitas felicidades, muitos anos de... Você canta ruim demais, moço! Aí, parabéns pra ela! Obrigado, Nico! Sua equipe é... O que é que a equipe é? Sensacional! Sensacional? Sensacional! Não é não, rapaz! Sensacional! Para de vacalhar a mensagem da minha telespectadora. Teve festa, olha! Boa tarde, Nico! Eu sou a Munique, do bairro Santa Rita. Manda um abraço pro meu marido, Marcos. Alô, Marcos! Tamo junto! Segunda, né? Segunda, ele completou mais um ano de vida. Ele assiste você todos os dias. Nico, manda um abraço pros meus filhos também. Luiz Felipe e Maria Luíza. Nico, você anota mil. Foi o aniversário dele que foi festa com esse negócio? Eu nunca vi o aniversário de um adulto com esse negócio aqui. Não é não, rapaz! Essa foto foi do dia do aniversário da... Da Maria. Hã? Vai fazer pra mim? Vai fazer nada não? Já basta vocês implicando com as minhas meias aí, né? Aí! Olha os docinhos! Mas o foco são as pessoas. Parabéns pra todos vocês! Nós amamos vocês, viu? Gabigol tá falando que tá faltando feijão. Quem aguenta isso? É! Feijão de bolo? Ela aí! Apareceu! Boa tarde, Nico! Nosso chocolate preferido! Estou como sempre. Como? Ligadinha no Balão Geral. Sou a Gisele de Batinga. Fica com Deus! Tchau, obrigado! Gisele tá sempre tirando foto. No shopping, pra tudo que é lado. Boa tarde, Nico! Aqui é o Elias de Toflotone, barbela vista. Manda um alô pra toda a minha família de Toflotone. Nico, você é mil! Alô, Toflotone, barbela vista! Toda a família do Elias. Alô, Elias! Próxima! Aí sim! É o... Aquele arroz carreteiro, não é? Arroz caminhoneiro? Que caminhoneiro, rapaz? Arroz carreteiro. Vão lá! Boa tarde, Nico! Sou a Celina de Capelinha, bairro Vila Operária. Manda um abraço pra Camila. Falando em Camila, Camila Oriol tá aí de volta também, né? Alô, Camila! Essa que é outra Camila, viu, Camila? Para a minha mãe, Tiana, do Jardim Aeroporto. Para os meus filhos em Portugal, Alain e Gustavo. Para as minhas... Para a minha irmã Selma e minhas sobrinhas Vitória e Larissa. Estou com saudade deles. Bora almoçar, Nico! Um arroz temperado. É arroz temperado? Olha o feijão aqui. Tem feijão não, Gabigão? É arroz! Como é que vai ter feijão? Não, ué! Você faz o feijão na sua casa lá, na outra panela. Aqui é o arroz temperado. Esse arroz temperado não é o arroz carreteiro não, ô Celina? Que conversa é essa? É mesmo, aluno tem carreta mesmo, vai ser carreteiro. É. O que é que está temperado? Ô Celino, Gabigão, eu pedi para você tirar o negócio do pimentão. Não, para mim você pode deixar do jeito que está. Não, porque você coloca no meu prato, aí você já vem com outro prato, com três ovos. É. Três, melhor três. É, três fica mais justo e evita lá ele, né?